E aí galera, olha aí vocês e a anarquia do motorzinho Agrale, olha aí, vocês aí, então deixa eu passar aqui para vocês o que aconteceu comigo aqui, que eu não quero que aconteça com vocês também não, beleza? Então eu sofri com isso aqui hoje, tá? Pode acreditar, a gente mexe um pouquinho daqui, mexe um pouquinho de lá e corre daqui e corre de lá, porém aconteceu isso aqui, ó, ó, e eu vou tirar lá fora, vou funcionar sem ela, não vou pôr essa danadinha mais não, daqui, ó, ó, ela trabalha assim, ó, fazendo com que acelera e trava o acelerador ali, por exemplo, assim, e depois que ela travou ela não voltou mais, por miséria, corda nenhum, daí na hora que eu acelerava aqui, ó, olha que eu acelerava aqui o garfinho dele aqui, o que que acontecia, ó, ó, repara lá dentro para vocês aí, ó, tá vendo, ó, na hora que eu acelerava ele não acelerava, e o que que acontecia? Eu funcionava o motor, o motor ficava na lenta e não ia nem por nada, miséria e corda alguma, e essa peça vai aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bucha agora de pau e vou bater aqui, ó, vou colocar ela meia, vou fazer ela meia cônica ali no, no torno mesmo, vou colocar aqui, só para travar, porque vai que não dá certo, eu preciso voltar ela de novo no lugar, então eu não surdei, não estraguei nada, e se ficar certo, vai, e se ficar bom, vai ficar ela também, sem problema nenhum, mas, galera, às vezes, os amigos falam, ó, Fabinho, não dá para acompanhar o teu vídeo, porque você fala demais, não explica nada e, não explica nada não, enrola demais no vídeo, não é galera que enrola demais, é que numa dessa daqui, ó, tem muitos, tem, eu tenho certeza que tem muitos dos colegas aí, dos amigos que tá aí acompanhando o canal Fabinho Torneiro, que tá se inscrevendo, que tá comentando, que tá gostando do vídeo, então, deixa eu falar uma coisinha para os amigos aí, que às vezes, não, não gosta de, de ver meu vídeo por inteiro, e acha que a gente, às vezes, tá falando demais, galera, é simples, ó, vocês, desculpa, eu não tô dando patada nem ninguém, não é nada disso, mas uma coisa que eu falava pra vocês, eu tinha até parado de fazer esses vídeos, por conta de, disso daí, da gente tentar agradar os amigos, tentar ajudar, e os amigos achar que nós tava só enrolando nos vídeos pra ganhar tempo, galera, eu não preciso ganhar tempo, meu canal tá com uma boa, com uma boa retenção, tá com uma boa durabilidade de vídeo, agradeço todo mundo que acompanha, mas, enfim, e, como é que eu vou explicar pra vocês aqui, a respeito dos segredos, que tem um motor aí, eu vou fazer aqui, isso aqui, vocês não vão entender do outro lado, eu tenho certeza, porque tem muitos mecânicos, tem muitos mecânicos do outro lado aí, que jamais, eles vão falar pro seu, o que que é o defeito, o que que não é, o que que era, o que que aconteceu, o que que não aconteceu, então, esse vídeo que eu faço, eu tenho certeza que tem muita gente aí, que a gente tá, graças a Deus, conseguindo ajudar do outro lado, tem vídeo de tudo quanto é tipo de espécie desses motor, que vocês imaginarem aí no canal, só vocês dão uma procuradinha, que vocês achar o que vocês precisar, bico, bomba, comando, regulagem de válvula, aperto de cabeçote, aperto de como, aperto de balancinho, quanto o balancinho, quanto o balancinho precisa bater, quanto o balancinho não precisa bater, a regulagem das alvas, tudo certinha, o aperto de cabeçote, tudo nos mínimos detalhes de cada motor, o aperto de biela, aperto de tudo, como faz pra tirar volante, como faz pra tirar bomba, como faz pra fazer isso, fazer aquilo, então, tem vídeo de tudo quanto é jeito, é só vocês entrarem no canal Fabinho Torneiro, e pesquisar a respeito de motor estacionário, que vocês vão encontrar o que vocês precisam, eu tenho certeza que vocês vão encontrar, então, eu agradeço todo mundo que acompanha o canal Fabinho Torneiro, nós já chegou aí 30 mil inscritos aí, ó, muito obrigado mesmo, de coração, a cada um, nós já tá se pirulitando bem aí, tem que agradecer vocês aí do outro lado também, que tá aí acompanhando nossos vídeos, muito obrigado desde já, agradeço sempre todo mundo, então, ó, essa peça, deixa eu acabar de falar aqui do vídeo, aí o amigo falou, ah, mas você começou a falar, dali a pouco você mudou de assunto, e é onde que acaba aqui virando essa daí, que às vezes os amigos acabam aqui, criticando a gente, mas, tá bom, tá bom, não dá nada não, faz parte também do, da vida, né, então galera, essa peça, ela vai aqui, ó, no que ela vai aqui, é que eu já montei de volta o comando, já já eu vou mostrar pra vocês o ponto, ela trava aqui, ó, ó, ela pega travando aqui, ó, aí na hora que eu acelerava, na hora que eu acelerava o danado aqui, ó, ó, deixa eu enfiar a chave de fenda aqui, ela segurava o acelerador tudo na lenta, o motor não funcionava, ela tá ali, ó, ela entra aqui, ó, na verdade tem que tirar essa porquinha aqui pra vocês poderem tirar ela, ó, ó, tá vendo, ó, tem que tirar essa pecinha, aí vocês empurram ela pra dentro, ó, tem uma porca, isso aqui é uma porca, ó, repara pra vocês verem, ó, uma porquinha, e a contra porca que tá aqui, ó, então pra vocês tirarem ela, vocês precisam tirar essas duas porquinhas e bater ela pra dentro, bater ela pra dentro, que ela vai sair pra dentro aqui, ó, aí o que aconteceu? Meu acelerador tá liberado, ó, ó, tá liberado, só que eu não sei como é que ele raciociona agora, agora é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui do outro lado, deixa eu vir aqui explicar aqui, aqui galera, aqui tem um ponto, ó, ó, deixa eu ver se eu consigo limpar, ó, aqui ele deu uma rodadinha, ó, tá vendo, mas tá vendo que tem um zero, um zero de ponto a cabeça, ó, ó, ele pega esse dente aqui, ó, e esse outro dente aqui, ó, e esse daqui é um já de outro jeito, ó, ó, deixa eu limpar aqui galera, é que eu nem lavei por conta que tava no óleo, ó, deixa eu ver se eu consigo limpar um pouquinho melhor, mas eu acredito que vocês já conseguiram ver sim aí do outro lado, então tá aí, ó, deixa eu girar um pouquinho o motor pra vocês verem como é que ele encaixa lá certinho, deixa eu ver qual o lado que eu preciso virar ele aqui, aqui, ó, ó lá, ó, tá certinho galera, ó, não monta, não monta ele aqui, ó, tá vendo o jeito que ele tá aí, ó, ó, repara que ele pega esse zero aqui, ó, ó, esse zero, ele tá pegando esse dente de cima e esse dente de baixo, então esse outro aqui, ó, ele tem que encaixar no meio aqui certinho, tá vendo que tá o quinze aqui, ó, então aqui é o ponto do comando de válvula, se o seis tirar ele pra cima, por exemplo, pegar esse zero que tá aqui, ó, do quinze, jogar nesse outro meio querendo acompanhar os três pontos junto com o rido, o motor do seis não vai funcionar, pode até funcionar, mas não funciona que presta, e nessa daí você acaba quebrando a cabeça aí, ó, e aqui é o seguinte galera, tem outra coisinha que eu vou explicar, aqui é um filtro, ó, esse parafuso do meio, vocês desparafusam ele aqui, ó, é que o lugar aqui é ruim, ó, que pega aqui agora no bracinho aqui, ó, da, da conchinha nossa lá, então o que que acontece, esse aqui, ó, desparafuso esse parafuso do meio, desparafusou esse daqui do meio, você puxa aqui, ó, ele é um filtrão grande assim, ó, que é o pescador de óleo, que precisa fazer uma manutenção, beleza? Aqui tá a bombinha, ó, esse jogo aqui é normal da bombinha, ó, de lubrificação, se o seis quiser fazer também uma geral no motor, arranca esses quatro parafusos que tá aqui, ó, joga um óleo diesel aqui dentro, dá uma limpar por dentro do motor, manutenção e cuidado do motor do seis nunca vai ser demais, beleza? E na hora do seis colocar esse retentor aqui, ó, seis a limpa bem limpadinho aqui, ó, ó, limpa bem limpadinho, e passa a graxa, e passa a graxa tanto aqui, um pouquinho de graxa, e tanto lá no retentor, pra na hora de montar ele, deslisar, e aquela danada daquela molinha ali, ó, essa molinha onde que segura o retentor aqui, ó, pode ver que aqui dentro, ó, tem uma molinha, ó, pra não acabar saindo fora, esse retentor é novinho, ó, esse motor, galera, esse motor tava mais de vinte e poucos anos parado, e nós conseguiu funcionar ele, jeitemos, e tá aí trabalhando de novo, e agora eu tô indo nessa, se você gostou, se esse vídeo pode te ajudar em alguma coisa, comenta, compartilha, deixa aquele like, se você não é inscrito, se inscreve aí, e vem se piruletar junto com nós, beleza? E eu tô indo nessa, valeu! E aí E aí